Fala galera, beleza? Jotene aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, bom galera, dessa vez eu tô trazendo aqui a Gario pra vocês, tá? Mas antes de começar aqui a partida, galera, eu queria pedir pra vocês, pra vocês se inscreverem no canal da Emily Clemente, tá? Que o link do canal dela vai tá aí na descrição do vídeo, tá? Um canal bem legal de músicas, ela canta demais, tá galera? Então, passa lá, se inscreve, tá? Então, vamos chegar lá a 200 inscritos, beleza? Então, vamos aqui, vamos com a Dilma, mano, já vamos com tudo, já vamos começar a roubar aqui no Hário, porque a Dilma só vai roubar, né? É, 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 não precisa parar, né? Mas galera, se vocês querem que eu traga mais a Gario no canal, vocês comentam, tá? Eu trouxe a Gario quando antes era, quando tem aqueles outros vídeos que acabou sendo excluído, tá? E eu tô com a Dilma, mano, aqui, o Dilma, vamos lá, Dilma. Olha, a galera já tá me focando, não, não vai pegar a Dilma, não, tadinha, a bichinha ainda tá pequena, vamos deixar essa Dilma gorda. Vamos deixar a Dilma gorda, mano. A Dilma tá ficando gordinha, hein, Dilma, hein? Vai ele aí pra academia, hein? Vai pra academia, hein, bichona? Vamos lá. A Dilma tá gordinha, mano, tá ficando gorda, vamos cá. Vai, gorda, vai, 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 vai ficar mostrona, mano, vamos lá, bicho. Dilma gorda, Dilma gorda, vai, Dilma gorda, vai, Dilma gorda, vai, vamos, vamos lá. A gente daí começa a comer mais, né, Dilma? Porque comer esses porquinhos aqui não dá certo, não. Eita, caraca, mano, sai, velho, o cara quer me comer, velho, o oito quer me comer, tá ligado? Calma, velho, não, tá, é nóis, beleza? Valeu, tchau, thank you. Eita, caraca, velho, sai, velho, porque todo mundo foca a Dilma, deixa ela comer, deixa ela ficar gordinha, velho. Olha a família de presidente aqui, o outro presidente lá dos Estados Unidos, o ex-presidente, eu acho, né? Alguma coisa dos Estados Unidos, aquele cara foi, tá? Então vamos lá. Vamos lá, vamos deixar a Dilma gorda. Esse, não, velho, na moral, velho, vamos comer a Dilma, velho, não, 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 não come, não, não come Dilma, não, Dilma, não. Ah, velho, vamos lá, minha meta é fazer com que a Dilma fique gorda, velho, vamos lá, Dilminha. Aqui a Dilminha, mano, aqui a Dilminha pequenininha, velho, Deus. Que saudade da Dilminha gorda, mano, aquela gordinha, aquele enxante, nossa, sai, não, velho, caraca, velho, deu uma lagada, eita, frio, quase que eu ia na boca da bichona. Caraca, velho, vamos, 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 vamos sair daqui, velho, aqui tá, a bichona, a galera tá comendo demais, são muito gordos, deixa eu ficar gordo também. Quero ficar gordo, vamos lá, Dilminha, vamos, Dilminha, a Dilminha tá crescendo, eita, frio, lá, o México, eita, Itália, eu ia falar Itália. Caraca, mano, vamos lá, Dilma, a Dilma não poderia roubar nada de uma galera assim pra ficar amostrando ali, ok? Tô brincando, tô brincando, vamos lá, vamos lá, ninguém prova nada, né, vamos, de boa, de boa. Esse cara vai ficar em cima de mim, ó, cara, não se liga, tá, porque eu posso crescer, posso ficar gordão, e posso te comer, tá, eu não vou te comer porque tu é do mesmo tamanho que eu, então você também tá na mesma campanha engordando com a Dilma, tá, é a campanha, a nova campanha, engordando com a Dilma, é a campanha, é, vamos lá, vamos comer, ó, ó, ah, velho, caraca, velho, o Nico de Augusto, nossa, Angelo, Nico de Angelo, eu falei Augusto, nossa, mano, eu tô meio bugado hoje, é, galera, é, galera, bugado demais, tá, bugadinho, muito bugado. Claro, ontem não teve vídeo no canal, tá, porque, ah, tava muito cansado, foi três semanas seguidas, ah, postando vídeo, tá, então, cansei, sério, tava muito cansado, então eu decidi pra dar um dia de folga aí, tá, beleza, mas hoje já foquei com a Dilma, a Dilma, a Dilma tá ficando grande em um bilhão com o meu cachorrão ali não, né, é melhor não, né, que tal, já fugiu, vamos comer esse bichinho aqui, ô, ajuda, thank you, ajuda a Dilma, que você vai ganhar a Bolsa Família de graça por quatro anos, não, Bolsa Família já é de graça, né, é, você vai ganhar a Bolsa Família, filho, ô, caraca, mano, com uma bolona gigante ali, um espaguete, tá, só ganhar a Bolsa Família de graça, mano, quanta comida pra gente, mano, eita, filho, ô, ô, o cara que tirou, ô, calma, velho, na moral, ó, ah, velho, sacanagem, né, Dilma nunca desiste, nunca, nunca vou desistir, ó, 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 vamos pegar, é todo mundo correr atrás de cima, Mas ali não é uma coisa boa não Eita, primo, o cara cresceu Me comeu Não Não, 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 não Não faz isso com a Dilminha, mano A Dilminha enxanha Seja melhor, né, velho Na moral Venha onde eu nasço que ela já me come Isso é preconceito, sabe Vamos lá, Dilminha Vamos ficar gordinha Vai, Dilminha Vai, Dilminha Vamos, galera Vamos lá, velho Eu quero ficar gordo Vai, velho Essa Dilma tá muito preguiçosa, velho Não quer comer, vamos comer, velho Ah, tô muito pequeno já A gente tem que comer, mano Tem que ficar amostrão, vamos lá Esses caras foram me acompanhando Tá sacanagem Minha cara, você quer me comer, né, velho Você não fala isso, tá Você não fala isso Eu vou comer, não, não vou sair de perto Porque o bichão tá grandão Lê, 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 lê Dilminha, mãe Meu Deus do céu, sai de perto da Dilminha Sai A Dilminha quer só ficar gordinha, mano Porque se você não deixar a Dilminha ficar gordinha Ela vai gostar sobre a sua família Vai aumentar a sua energia, beleza Deixa a Dilminha ser feliz Porque a Dilminha é Dilminha, né, mano Caraca, velho Canadá Nós é passa, tá ligado, velho Você sabe, né, que a Dilma é passa do Canadá E tal, vamos dar umas roubadas Vamos lá Vamos ficar, vamos ficar assustando a nossa Esse boss tava me acompanhando, velho Ó quanto pedaço de Canadá voando Eita, priula Ó, e eu me aproveitei, né Deu uma... Não, 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 não A porta ali já, já, já veio Eu acho, eu acho Caraca, mano, eu sou menor Eita, priula Eita, não, vaquinha, não A menos, tá, por favor Please, please Please Ó, ó Eita, priula Eu vou ficar perto desse Moe aqui perto, né Porque esse Moe é o primeiro do Hux E como ele é o primeiro, ele é o maior Então, já sabe, né Porque a Dilminha é insana, olha Ah, velho Caraca, tá lagando, velho Para de lagar, por favor, velho Por favor Por favor, PCzinho Aí, parou Quando eu peço, por favor, eu não Me coopere Meu PC é like, velho Não é like, não Só eu dar elogio a essa merda com essa lagada novo Ô, Dilma Já me dá um PC novo, né, parça Aumenta o bolso de família, por Caraca Mano Tá, tá, tá Uma espécie, eu acho, meu jogo Caraca, velho Caraca, vaca Não, velho Mas, bom, galera Esse foi o vídeo Tá, foi um vídeo meio pequeno Aí, porque Esses dias eu tô Eu tenho que gravar vídeo Não deixo muitos vídeos reservados Então, tá meio apertado Pra eu gravar Opa rapidão Então, beleza Então, mas Desculpa aí Esse vídeo tá pequeno, tá Mas Like favorito Aí, se inscreve Se não for inscrito Compartilha nas redes sociais Se segue no Twitter, Instagram Curta o meu homepage Se inscreve no canal da Emily Que vai estar na descrição do vídeo E Fui Tchau 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 Tchau